Oi pessoal, mais uma vez eu entro no vídeozinho aqui para o canal e hoje vocês vão me acompanhar a fazer um almoçozinho bem simples, prático e rápido. Então quem já tá gostando já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Então bora lá parar de papinho e para o vídeo. Então gente, vamos lá né, começar aqui a fazer agora o almoço. Não reparem nas minhas panelas, elas são muito chicas, muito lindas, mas servem, tá bom? Então bora lá. Então gente, eu vou começar fazendo logo o feijão, tá? Porque ele já tá de molho, tá de ontem, eu lavei, eu tirei aquela água. E gente, tá de molho junto com esse pedacinho aqui de charque, tá? Porque eu não coloco sal, vou colocar essa charque. Então eu vou colocar com a água mesmo que tava de molho, tá? Como já lavei a primeira água, eu vou tirar a charque e vou colocar assim mesmo, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou recortar agora a charque. Vou recortar logo aqui a charque, gente. Os pedaços que eu vou querer, né? Pronto, eu tenho quatro pedacinhos, ó. Eu não vou colocar sal, tá? Coloco esses pedacinhos, eu vou adicionar mais água, tá bom? A água então não era alguém, tá, gente? Então eu vou adicionar mais água. E já vou levar ao fogo. Vai ser só charque, feijão e água, tá bom? Então eu vou levar ao fogo pra cozinhar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, gente, o feijão tá lá no fogo. Já já eu vou mostrar pra vocês assim que ele começar a ferver, tá bom? E agora, gente, eu vou botar nesse assador aqui a charque, tá? Vou escaldar e vou assar ela em pedacinhos bem pequenininho, tá? Porque eu vou fazer uma farofa com essa charque, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês também como é que vai ser assado, tá bom? Aguarda aí. Pronto, gente. Já cortei aqui e agora eu vou levar a charque pra escaldar, tá? A quantidade vocês que vão decidir de charque, tá bom? Pra fazer aí a quantidade de farofa que vocês vão querer, tá bom? Então eu vou levar pra escaldar e daqui a pouquinho eu volto com vocês. Então, gente, enquanto o feijão tá ali no fogo e a charque tá escaldando, eu já vou descascar essas quatro batatinhas aqui e vou cortar as bem pequenininhas em cubinhos pequenos que é pra poder cozinhar, fazer purê, tá bom? Então eu vou cortar aí e volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, já de casqueiro de batata eu já recortei. Cada batata eu corto em oito pedaços, tá? Ó, desse tamanho aqui, ó. Tá? Que é pra cozinhar mais rápido. Então eu vou cozinhar em banho-maria, tá? Nessa cuscuzerinha pequena aqui eu vou adicionar água, boto a peneirinha, tá? E coloco as batatas aqui, tá certo? Pra cozinhar. Deixa ali pelos vinte minutinhos, ela fica bem malinha a ponta de purê, tá bom? Então eu vou lá agora. Sim, gente, lembrando que eu vou adicionar as batatas aqui, tá? Pra cozinhar em banho-maria e vou tá adicionando só uma pintadinha de sal, tá? Ó, assim mesmo, ó. Bem pouquinho mesmo, tá? Porque como eu tempero o purê com creme de leite e eu coloco manteiga, Então a manteiga já contém sal, tá? Não precisa adicionar muito sal aqui. Então eu vou levar lá pra cozinhar agora. Bom, gente, já, ó, escorri, né? Já escaldou a chá, que já tirei a água, tá? Agora, gente, eu vou tá colocando pra assar em apenas Uma colher dessa aqui, ó, de sopa de manteiga, tá? Porque a gente vai ter que despejar na farinha, tá? Com essa manteiga aqui, tá? Não colocar óleo. Assa só apenas com uma colherzinha. Vai mexendo lá no fogo e assa assim, tá bom? Então eu vou assar e volto pra mostrar pra vocês. Então, gente, tá aqui, ó, cozinhando o feijão, tá? Ele forma essa espuminha mesmo em cima, é normal. Ali tá a batatinha cozinhando. E aqui tá a charque, gente, já assando, né? É só ir mexendo, tá? Com um pouquinho de manteiga mesmo, tá bom? Vai assando aí. Já, já eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, já assei a charque, como vocês viram aí. Agora, gente, eu vou reservar ela no cantinho. E a gente vai assar agora a farinha, tá bom? E mais uma meia colherzinha de sopa de manteiga, tá bom? Leva ao fogo e assa aí a quantidade de farinha que você vai querer, tá bom? Vocês vão ver que vai ficar bem sequinha, tá certo? Adicione até uma colher cheia de margarina pra uma boa quantidade, tá bom? Que é pra fazer a farofa. Então, e também, gente, eu vou tá cortando a metade dessa cebolinha aqui, ó. Ó, uma bandinha, né? De cebola, que é pra colocar junto, tá certo? Eu vou colocar a metade da cebola junto com a manteiga, com a manteiguinha. Vou refogar no fogo e vou adicionar a farinha e vou mexer, tá bom? Então, assim que estiver pronto, eu volto e mostro pra vocês. Façam dessa forma que eu tô falando que vai dar certo, tá ok? Então, gente, numa panelinha, agora eu vou adicionar as cebolas picadinhas, tá? E vou colocar uma colher de sopa de margarina. E agora eu vou levar pra refogar, tá bom? Vou refogar e volto e mostro pra vocês com a farinha já, tá bom? Vou refogar assim que derreter a manteiga e já coloco a farinha e começo a mexer até ela ficar bem sequinha, tá bom? Já já eu volto pra mostrar pra vocês a farofa. Então, gente, já refoguei a cebolinha na manteiga e já coloquei a farinha, ó. Ele fica bem soltinho. E agora, gente, eu vou adicionar a charque que eu falei, tá? Ó, é só botar a charque. Por isso, você tem que assar com manteiga, tá? Porque vai derramar a manteiga aqui dentro. Agora, gente, é só mexer. Mexe, mexe bem o cheiro, gente, tá? Ai, me acabando aqui. Já tá dando aquela forminha. Ó, é só mexer, tá? A charca farinha. E vai ficar assim, gente, ó. Olha que delícia, gente. Vai ficar tipo um feijão tropeiro. Lembrando, gente, que o feijão que eu tô cozinhando, ele é o macaça, tá bom? É o macaça. Ó, como fica. Então, assim que o feijão ficar pronto, eu não vou estar misturando, tá certo? Se você quiser, pode também estar misturando o feijão, como ele é escorrido. Você pode estar adicionando ele aqui na farinha. Mas eu não vou fazer dessa forma, porque cada um coloca a quantidade de farinha, de farofinha que gosta, tá certo? Então, eu vou estar deixando assim a farofa. E bora lá para o feijão agora, né, gente? Vamos ver como é que tá o feijão. Gente, de vez em quando vocês veem, tá? Pra mexer aqui, ó. Pra ver, né, como é que tá ficando o nosso feijão, ó. Fica muito gostoso dessa forma aqui, que eu disse a vocês, tá? Com os pedacinhos de charque. Vai ficar muito bom mesmo, tá? Ó, é só esperar cozinhar agora. A gente, a batata, como é que tá, ó, cozinhando, tá? Ó, mas ela tá um pouco durinha ainda. Aí eu deixo mais um pouquinho, tá? E aqui tá o feijão. Agora vamos lá pra fazer o arroz, tá? Enquanto o cozinho, termina de cozinhar o feijão e a batata, a gente vai fazer o arroz agora. Gente, vamos lá agora para o arroz. É em uma panela. Ui, que susto, gente, que eu tenho medo, quase que eu derrubo. Em uma panela, vocês vão estar adicionando um fio só de óleo, tá? Um fio de óleo, que é pra tá refogando. Aqui, ó, tem a metade de uma cebola e dois dentes de alho picadinho. Vou tá colocando aqui. Vou colocar um pouquinho de colorau, tá? Tempero do vermelho, ó. Tá colocando aqui um pouquinho, tá? Assim, ó. Agora eu vou levar pra refogar, tá? Mas antes vocês vão colocar também o arroz. A quantidade que vocês vão querer, tá? Eu vou colocar a quantidade boa. Tá bom. Ok? Aqui meio pacote de arroz, tá? E vou lá agora levar pra refogar. E depois eu boto a água, adiciono a água e levo pra cozinhar, tá bom? Então, bora lá. Enquanto cozinha o feijão e as batatas, ó, já tô com o arroz aqui. É só eu mexer agora pra refogar, tá? Pra refogar tudo. Gente, é um cheiro que sobe tão bom. Eu vou refogar. E vou adicionar a água pra deixar cozinhando, tá bom? Esse arroz também é um escorrido, mas é um escorrido bem... É cozinhado com pouca água, que é pra ele ficar laranjinha, tá bom? Eu vou adicionando as águas, gente, aos poucos. E sim, gente, lembrando de colocar sal, tá? Eu vou colocar sal, porque eu ia cabendo esquecendo. Vou adicionar sal aqui agora. Então, gente, tô aqui, ó, com a quantidade de sal. Vou tá adicionando, né? E é só deixar agora refogar um pouquinho. Quando subir bem o cheirinho, vocês colocam a água e deixam cozinhando, tá? Coloca pouca água, vai colocando a água aos poucos, que é pra cozinhar com pouca água, pra ele ficar bem laranjinha, tá bom? Então, gente, nossa batata já ficou pronta, ó, tá bem queixinha. Eu vou tá adicionando elas aqui agora, ó. Ai, meu Deus, tá muito quente. Deixa eu pegar um pano aqui, gente, pra colocar elas na travessa, tá? Pegar assim, gente, vou adicionar elas numa travessa, que é pra poder, né, tá amassando. Gente, eu não passo em liquidificador, eu não peneiro, tá? Isso aqui é mais prático, eu gosto de fazer dessa forma, porque é um processo, gente, que a gente faz, que muita gente faz, né? Então, gente, eu deixo assim dessa forma. Agora, gente, eu vou amassar aqui com uma colher de margarina. Ó, vou tá colocando aqui, ó, a colher de margarina. E vou tá amassando as batatas, tá? É só amassar tudo bem direitinho. Dessa forma assim, gente. Então, amassa todinha com galfinho. É só amassar bem, pra não ficar nenhuma bolinha. E como ela cozinhou bem, gente, não fica. Fica bem malinho mesmo, bem gostoso. Tá? Ó. É só amassar bem. E vai ficar no grão, ó. Tá vendo? Vou tá adicionando outra colher agora de margarina. E o creme de leite, tá? O creme de leite vocês vão colocar aí a quantidade que você desejar, ó. Colocar e vou mexer agora. Olha a minha colher, gente. Sumiu. Aqui? Achei. Então, gente, é só mexer agora. Ó. Pra mexer, que vai ficar uma delícia, tá? Tem gente que colocar também leite, né? Eu coloco o creme de leite, que é mais prático. Mais gostoso. É só mexer bem. E tá feito, gente, ó. O nosso purê já ficou pronto e maravilhoso, né? Bem gostoso. O cheirinho aqui é de arrasar. Então, gente, enquanto termina ali, já preparamos o quê? A farofa e o purê, né? Aí, enquanto que termina de cozinhar o feijão e o arroz, arroz carioca e o feijão marcaça, tá bom? Eu vou fazer um suquinho e uma salada, tá bom? E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. E assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês. E assim que você ver que o arroz já tá cozinhado e ele começa novamente a fazer esses furinhos, você já pode desligar, tá? O arroz. Espera secar só mais um pouquinho, parar de bobulhar, ó, as bolinhas. E desliga, tá bom? E aí pode escorrer. E aqui o feijão já tá quase pronto, ó. Então, gente, ó, já desliguei aqui, já tirei aqueles furinhos, né, ó, fica, ó, quase sem água mesmo, ó, tá vendo? Quando aqueles furinhos param de bobulhar. Então, agora eu vou levar pra escorrer, tá bom? Gente, o feijão já cozinhou, agora eu vou desligar e vou escorrer. E vou mostrar pra vocês tudo pronto, ok? Olha, gente, então, gente, ó, que delícia, olha como ficou, ó, o suquinho, o feijão que tá aqui fumaçando ainda, o purê, a farofinha, a salada e o nosso arroz carioca, ó. Que delícia, gente, ó, muito bom, né, muito gostoso. Agora, gente, vou saborear. Então, gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele belo like, tá? E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá? Aqui no meu canal vocês vão encontrar de tudo um pouquinho. Então, foi esse o vídeo, ó. Tô aqui com suor, só, gente, agora eu vou tomar um banho, almoçar e sossegar um pouquinho, né, editar esse vídeo pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Tchau, beijos e até o próximo vídeo.